O objetivo deste vídeo tem dois aspectos. Eu quero dar uma visão geral, mais filosófica, do projeto no domínio de frequência. Então, por um lado, este vídeo pode ser visto como um vídeo preparatório para os vídeos de projeto. Por exemplo, estes dois vídeos que tratam do projeto no domínio de frequência, de compensadores em avanço de fase e atraso de fase. Por outro lado, este vídeo pode ser visto também como um vídeo de consolidação de conceitos. E, neste caso, seria extremamente proveitoso assisti-lo depois de assistir estes vídeos em que já se fez o projeto. Talvez o melhor mesmo seja assisti-lo antes, ver os vídeos de projeto. Depois de ter visto o vídeo de projeto, assisti-se este vídeo mais uma vez para enxergar uma filosofia comum nesses procedimentos. O que eu acho que deve ser evitado, a todo custo, e infelizmente me parece que muitos livros vão na direção aposta, é olhar para estes projetos como um conjunto de sequências de regras e formulinhas a serem apresentadas, em seguidas, a fim de terminar com um compensador. Precisamos entender a filosofia que está por detrás de cada um destes procedimentos. E, uma vez capturada a filosofia, as regrinhas e as maneiras e os detalhes de apresentação são detalhes. Enxergando sobre este ponto de vista, então, o que eu vou discutir a seguir, a menos de alguns aspectos que ficarão óbvios à medida que a gente avançar, poderão ser aplicados imediatamente, por exemplo, no projeto de compensadores do domínio da frequência, para compensadores em tempo discreto, ou seja, compensadores digitais, onde as assíntotas, as regras baseadas em assíntotas no domínio de frequência não se aplicam. Muito bem, então, eu vou começar fazendo, traçando um pequeno contraste importante entre a filosofia do projeto pelo lugar das raízes, para o qual também já temos alguns vídeos gravados, e a sequência que temos produzido mais recentemente, que é o projeto no domínio de frequência. Qual é a filosofia básica no projeto pelo lugar das raízes? Ah, a gente imagina que a dinâmica do sistema controlado, em algum momento, possa ser caracterizada por um sistema de segunda ordem. Então, o conceito de dominância modal é muito forte no projeto do lugar das raízes. Então, imaginando-se que exista um par de polos complexos conjugados dominantes, a gente localiza esse par de polos numa região do plano S, que atende às especificações de projeto. Então, tipicamente, aquelas coisas de sob sinal máximo, tempo de acomodação, etc. Sabemos que se os polos dominantes estiverem nessa região, então as especificações serão atendidas. E escolhemos o compensador de tal maneira, a forçar que o lugar das raízes, sei lá, passe por aqui. E depois, ajustamos o ganho de forma a termos os valores, os polos de malha fechada nessa região. Obviamente, é possível que haja, e normalmente há mesmo, polos em malha fechada, talvez em outras posições, mas a torcida é para que esses daqui verdadeiramente sejam dominantes, e em sendo dominantes, então o projeto está mais ou menos feito. Então, isso mais ou menos resume o projeto no lugar das raízes, a questão da dominância modal de par de polos complexos conjugados. Muito bem, no domínio de frequência, abandonamos completamente essa ideia, não se faz qualquer tipo de pressuposição a respeito de dominância modal. O que rege, o que norteia o projeto no número de frequência é o tal da margem de fase. Então, imaginamos ter uma margem de fase, por exemplo, de 50 graus, de 60 graus, de 55 graus no sistema, para garantir robustez e certas características, isso acaba que indiretamente influencia no subsinal máximo. Então, nós passamos a pensar em termos, tudo gira em torno da questão da margem de fase. Muito bem, então, isso significa que o que a gente deseja obter no projeto do domínio da frequência é alguma coisa que, em vez de pensar em termos de localização de polos dominantes, nós pensamos em termos de uma margem de fase desejada. Essa margem de fase, tipicamente, gira em torno de 50 graus, alguma coisa entre 50 e 60 graus. E desejamos, então, que, depois de compensado, o sistema tenha essa margem de fase. Isso significa que o cenário geral deve ser mais ou menos esse. No ponto em que o ganho, a curva de ganho, atravessa o 0 dB, nessa frequência, é a frequência em que se faz a medida da margem de fase. E a margem de fase aqui deve ser o valor especificado. Então, vocês logo percebem que, ao invés de pensar em termos de região no plano S, aqui nós precisamos pensar em termos de uma frequência importante que será a frequência de cruzamento na qual se fará a medida da margem de fase. Então, boa parte do que faremos no domínio de frequência se concentra nisso, encontrar essa frequência de forma adequada. Então, lembra que esse será o norte, esse será o guia no projeto do domínio de frequência. independente de ser o compensador em avanço de fase ou em atraso de fase. Então, vou entrar um pouquinho mais em detalhes na próxima imagem. Então, aqui tem um caso de uma resposta em frequência hipotética. Ela engloba já o ganho Kc, que supostamente foi calculado para atender as especificações de estado estacionário. Então, já está incorporada nessa resposta em frequência. Então, dizemos que essa resposta em frequência é da planta compensada em ganho. Imaginamos que possamos escrever o compensador desta maneira, essa constante Kc Ts mais 1 Ats mais 1 no denominador sendo que para o caso do regulador em avanço de fase o A é um número entre 0 e 1 para o caso do regulador em atraso de fase o A é maior do que 1. Pois bem. Claro, antes eu abri um parênteses. Existem várias formas de escrever funções de transferência com essas características. O A aparece em outros lugares, tem autores que preferem o A que no numerador, outros que multiplicam o Kc por um A. No fim, é o mesmo. Eu vou seguir essa sequência porque me parece que é a mais simples. Mas todas as formulações têm seus prós e seus contras. Muito bem. Então, vamos imaginar que a situação seja essa. Uma das primeiras coisas que a gente faz ao olhar essa resposta em frequência é estimar qual é a margem de fase. Então, a margem de fase nesse caso a gente acha mais ou menos a frequência de cruzamento atual e nessa frequência de cruzamento a gente faz a medida aqui está um pouco torto a medida da margem de fase. Muito bem. Vamos imaginar que o objetivo seja o projeto de um regulador em atraso. Então, o que vamos procurar é uma frequência na qual faremos a leitura da margem de fase desejada. Muito bem. Se essa margem de fase já atende então a frequência é essa mesmo. Se ela não atende o que nós faremos é mover-nos para a esquerda. Então, observe a medida que eu mover para a esquerda a margem de fase aumenta. Suponhamos que essa seja a margem de fase desejada. Pronto. Então, nos concentraremos nesta frequência. Essa frequência precisará ser a nova frequência de cruzamento. Então, essa curva terá que passar aqui no caso do sistema compensado. O projeto segue fazendo a seguinte conta simples. Olhando aqui para a curva de ganho essa assíntota é o ganho do compensador nessa faixa de frequências nas frequências mais altas. Pois bem, então, como esse valor é conhecido ele é dado por essa expressão e essa expressão o Kc já está determinado eu só tenho incógnita do A nós vamos calcular o A tal que esse ganho seja exatamente esse ganho aqui para baixo de forma que a soma dos dois dê o zero e provoque o cruzamento aqui. Então, basta vir aqui e medir esse ganho o ganho do controlador nessa frequência tem que ser negativo porque estamos em dB então, essa conta me dá o A para terminar precisamos escolher onde colocar o compensador então, por exemplo, a escolha do A me colocou uma restrição na posição relativa entre o polo e o zero do compensador muito bem, mas onde localizar o compensador? Ora, se aqui já precisava ser assíntota de alta frequência significa que o compensador necessariamente está à esquerda. Muito bem, quanto à esquerda? Aí a regra é simples, como eu não quero alterar significativamente a curva de fase nessa frequência para valer a conta que foi feita é óbvio que eu tenho que ficar na região em que essa fase praticamente não tem contribuição. Não vou pegar essa porque estou na alta frequência então tem que ser alguma coisa assim e a regra é uma década antes dessa frequência então alguma coisa por volta daqui então esse compensador entraria exatamente esse zero aparece nessa frequência então teríamos alguma coisa estou chutando as escalas aqui mas alguma coisa desse jeito sendo que o A já foi determinado então está resolvido o problema. Muito bem, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir a cabeça de vocês agora de vermelho vou pensar a filosofia de projeto no caso do compensador em avanço no caso do compensador em avanço a gente vem aqui então continuamos determinando a margem e tipicamente essa margem não é suficiente só que em vez de vir para a esquerda aqui a filosofia é o seguinte nós vamos aproveitar que o compensador em avanço avança a fase e eu vou forçar o avanço de fase para ter a fase desejada muito bem então definimos de quanto eu preciso aumentar a fase e então seguimos os demais passos então suponhamos que aqui a margem de fase é essa ela não é suficiente então suponhamos que eu deseje essa margem de fase como no caso anterior só que como eu só tenho isto este compensador ele tem que contribuir esta fase adicional então nós vamos avançar a fase desse tanto para termos o mesmo tanto do que antes muito bem aqui normalmente a gente soma alguns graus de folga e o projeto mais ou menos prossegue se eu imaginar utilizar esta frequência porque agora voltamos ao ponto da frequência em torno da qual se deram o cruzamento observe que o módulo desse compensador ele tipicamente levanta o ganho em altas frequências então esta se eu localizar essa frequência central onde se dá o máximo avanço de fase aqui obviamente isso aqui ainda fará né horroroso alguma coisa assim uma subida então essa curva fará isto e o ponto de cruzamento ele move para a direita eu tenho que levar isso em conta ok então o projeto ele mais ou menos segue essa filosofia de tentar imaginar que a frequência de máxima onde acontece a fase se dá para cima se dá um pouco assim e aqui essas relações são utilizadas e acontece que a localização desse compensador então ele acaba acontecendo aqui o quanto precisa avançar determina o A tendo determinado o A temos como calcular esse ganho e claro para que eu consiga forçar o ganho a frequência de cruzamento ser aqui esse ganho do compensador ele precisa ser agora esse de cá esse ganho aqui em cima ok então ao fazer então ao fazer essa conta eu determino essa frequência acaba ficando deixa eu tentar colocar isso aqui em uma sequência um pouquinho diferente decidimos quanto que é o ganho quanto que é a fase que precisa ser avançada a partir da fase que precisa ser avançada determina-se o A tendo determinado o A determinamos este ganho esse ganho é o ganho do controlador na frequência ômega M muito bem então a frequência ômega M será a frequência na qual essa curva tem o negativo desse valor calculado por que? porque na hora que eu pegar esse valor calculado com o negativo do valor calculado e somar aí efetivamente eu passo no 0 db que é onde se faz a medida e aqui isso aqui está centrado nesse ponto e aí se acrescentou o fio M ao valor claro que aqui está completamente diferente por isso a gente dá as folgas e etc e o projeto segue então observe que no caso do atraso a gente concentrou em como determinar uma frequência e aqui também no fim das contas estamos procurando essa frequência são frequências que se encontram de maneira diferente quando se fizer o projeto de avanço e atraso de fase e isso está no vídeo indicado aqui precisamos lidar com essas duas coisas no mesmo projeto então a resposta em frequência de um compensador em avanço e atraso está esboçado aqui e nós vamos praticamente seguir a mesma sequência nós vamos primeiro encontrar pensar na fase a ser atingida vamos escolher uma frequência de projeto com potencial frequência de cruzamento e essa frequência nos ajudará a definir uma década antes a posição desse zero aqui faremos o projeto da parte em atraso e aí nós vamos incorporar isso à planta e o que sobrar terá que ser compensado pela parte em avanço e aí passaremos a procurar realmente uma frequência ωm já mais específica que garanta que a frequência de cruzamento de fato não mais aquela primeira proposta aproximada seja a frequência na qual aparece a frequência máxima contribuída pelo compensador muito bem então se você ainda não viu o projeto então obviamente isso tudo aqui está muito confuso veja os vídeos de projeto o passo a passo e tente enxergar essa sequência sempre atrás de uma frequência onde se fará a medida da margem de frequência esse é a espinha dorsal do projeto no domínio de frequência seja para o caso de avanço de fase para o caso de atraso de fase ou avanço e atraso e atraso